Música Alô amigos e conterrâneos de Campina Verde, estou ao lado aqui do meu candidato a deputado federal, Zé Silva, 7777, obrigado Zé Silva, é uma honra ter o senhor ao meu lado, um exemplo de político, um exemplo de pai, e muito obrigado por estar junto comigo nessa caminhada. Helder, eu que agradeço Helder de poder continuar na minha vida pública, eu que já fui presidente da EMATER há oito anos, ocupei duas secretarias em Minas Gerais, com o ex-governador Anastasia, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Agricultura, e já completando o segundo mandato de deputado federal. Acompanhei seu trabalho, ainda muito jovem, lá no Vale do Jequitinhonha, lá em Medina, Itaubi, uma região que eu conquistei pelo trabalho e pelos desafios que aquela região enfrenta. Então, tê-lo no meu partido, eu que presido a solidariedade de Minas Gerais, como meu candidato a deputado estadual, não só em Campina Verde, Iturama, no Pontal do Triângulo de Mineiro e em Uberlândia, mas em toda Minas Gerais. E tem certeza, Helder, que você na Assembleia, com o número 77677, e eu em Brasília, lá no Congresso Nacional, nós vamos reconstruir Minas Gerais com Anastasia, governador, Diniz Pinheiro, senador, Zé Silva, 7777, Helder, 77677. Vamos juntos!